Se eu disser que tá ruim, tô mentindo Tô beijando gente, levando pro sinalmente E não é de hoje que essa rotina é frequente Mas não vou negar Eu queria mudar e ser só de alguém Mas quem podia me tirar nessa vida, tá nela também E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Que tá com essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra, e dois igual na relação não adianta Ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Que tá com essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra, e dois igual na relação não adianta Mas não vou negar Eu queria mudar e ser só de alguém Mas quem podia me tirar dessa vida, tá nela também E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Que tá com essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra, e dois igual na relação não adianta Ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Que tá com essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra, e dois igual na relação não adianta Ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Que tá com essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra, e dois igual na relação não adianta Para com isso, mulher Mas igual não adianta Não tem jeito, amém É um B.O. grande, hein Danada ela, viu? Cê tá doido